Livro Cura e Libertação de José Carlos de Luca O melhor remédio para o fracasso é a bênção do recomeço Jerônimo Mendonça do livro Escalada de Luz Capítulo 6 Cura-te, liberta-te Não fosse o problema, o homem haveria de se acomodar É preciso que algo sempre incomode o homem para que sentindo-se incomodado, ele procure soluções e caminhos Desenvolva a inteligência e a sua capacidade de auto-superar-se Irmão José, do livro Mediunidade, Corpo e Alma por Espíritos Diversos Psicografia de Carlos Baccelli Quando somos defrontados por uma série de problemas invariavelmente tentamos buscar ajuda nas mais diversas fontes Se estivermos doentes, vamos ao médico Se o nosso problema é financeiro, pedimos empréstimo ao banco Se a dúvida nos incomoda, nos socorremos do conselho de um amigo Se a dor é espiritual, tentamos o consolo no templo da nossa fé E assim por diante Isso tudo é natural e até necessário Porque geralmente quase ninguém sai de um grave problema sem contar com a ajuda dos outros Um dependente químico, por exemplo, dificilmente deixará o vício Sem a cooperação de um profissional especializado e sem o apoio da família Não raro, porém, queremos transformar os outros em salvadores das nossas dificuldades Isentando-nos de qualquer responsabilidade pela solução dos problemas Os quais, em última análise, foram criados por nós mesmos E, portanto, devem ser resolvidos por quem os deu causa Não se nega que muitas vezes precisamos da cooperação alheia Mas quem está fora da dificuldade Não tem a mesma parcela de responsabilidade De quem está vivendo a própria dificuldade Pois em última análise, quem deu o nó é quem precisa desatá-lo Por isso, será justo pensar que O médico ajuda, mas o doente é quem precisa tomar o remédio O professor ensina, mas é o aluno quem deve aprender O banco nos socorre com empréstimos, mas a dívida é nossa O sinal de trânsito orienta, mas observá-lo é incumbência do motorista Deus ajuda, mas somos nós quem primeiro precisamos nos ajudar A religião esclarece, mas a prática é por conta de cada um Problemas são alavancas do nosso crescimento existencial Sem experimentar dificuldades e obstáculos Dificilmente o homem buscaria o seu progresso O problema geralmente é um sintoma de estagnação Em nosso desenvolvimento interior Todos estão submetidos à lei de evolução A qual nos pede crescimento moral e intelectual Deus tem o projeto que é de tornar seus filhos espíritos perfeitos A felicidade, portanto, é um compromisso que Deus tem com cada um de nós Quando vivemos acomodados, nos recusando a crescer, evoluir Ou quando agimos em desacordo com um padrão de comportamento Que já sabemos ser o melhor para nós Surge a estagnação Uma espécie de trombose no fluxo energético da vida Capaz de gerar problemas de toda a ordem O problema, portanto, é um sintoma da estagnação E que nos chama a atenção para a necessidade de desobstruirmos as artérias da nossa existência Através de uma nova maneira de proceder Problemas são pressões que a lei de evolução realiza Para que o homem se aperfeiçoe Transformando algo dentro de si Isso explica a queixa de muitas pessoas No sentido de que estão com os caminhos fechados Que nada dá certo para elas Certamente os caminhos estão fechados Porque a pessoa está fechada para a renovação Para o crescimento Para a transformação Ela quer coisas novas Fazendo tudo velho Ela quer crescimento Mas não quer crescer Deseja o progresso Mas não quer progredir Almeja que sua vida se transforme Mas não quer se transformar Pretende receber benefícios Mas não quer saber de sacrifícios E Deus não vai colocar a mão nesse problema Até a pessoa se dar conta que ela precisa mudar Porque Deus deseja que seus filhos cresçam e amadureçam E não fiquem eternamente como crianças mimadas Pedindo coisas que pelo seu desenvolvimento Poderão obter por conta própria Deus nos fez co-criadores da obra divina Podemos em ponto menor O que Deus pode em ponto infinitamente maior Somos seres criadores Somos solucionadores de dificuldades Caçadores de soluções Perseguidores do progresso Essa é a nossa missão na vida E Deus não iria contrariar o seu projeto Fazendo por nós Aquilo que já somos capazes de fazer Quando nossas preces não são respondidas Quando oramos a Deus Pedindo a solução de um determinado problema E sentimos que não obtemos resposta para nossas preces O que está ocorrendo É que Deus está esperando primeiramente Uma atitude nossa Em relação ao problema que se apresentou Porque Deus, como o pai amoroso que é Quando vê um filho passando fome E nota que ele nada pode fazer para se alimentar Imediatamente manda a solução Pondo comida na boca do filho Mas se Deus percebe que o filho pode fazer Alguma coisa para se alimentar Pode tomar alguma atitude Para desencadear a solução do problema Deus espera que a pessoa se movimente Que faça o que está ao seu alcance Para somente depois agir Complementando o que for necessário Para a solução da dificuldade O que você não pode agir Deus age Quando você pode agir Deus espera você andar Para ele caminhar ao seu lado Se o problema me pertence Há uma lição oculta nele Um aprendizado que eu E ninguém mais Deve realizar para curar Definitivamente A dor que me desafia O crescimento interior Ao buscarmos as soluções Para os obstáculos Que a vida nos apresenta Somos obrigados muitas vezes A buscar conhecimentos novos Mudar aspectos Da nossa vida emocional Alterar comportamentos Modificar caminhos Enfim É dessa forma Que a vida vai compulsoriamente Nos ensinando a crescer Portanto Problemas Não são castigos divinos Antes São mecanismos educativos Que a sabedoria divina Dispõe Para corrigir Nossos passos Na direção Da felicidade Que Deus programou Para todos os seus filhos E a felicidade É naturalmente Proporcional À perfeição Do espírito Quanto mais O espírito progride Mais feliz Ele é Quanto mais Ele retarda O seu adiantamento E intelecto moral Mais sofrimento Ele experimenta Em seu caminho Meditemos Nesta bela lição De Neio Lúcio A dor Em todas as ocasiões É a serva bendita De Deus Que nos procura Em nome dele Afim de levar A efeito Dentro de nós O serviço Da perfeição Que ainda Não sabemos Realizar Quando nos revoltamos Contra as dificuldades Que nos surgem Ou quando queremos Transferir Para os outros A resolução Dos problemas Que nos cabem Estamos impedindo Que Deus execute O serviço Do nosso Aperfeiçoamento E isso quer dizer Que estamos Fechando as portas Para nossa cura E libertação Por isso Era comum Ouvir-se De Chico Xavier Que nós Deveríamos Nos alegrar Quando um problema Surge em nosso caminho Porque é a forma Através da qual Deus age Para nos promover Na vida Comumente Quem vive Sem desafios Está a caminho De muitos problemas Mas quando somos Defrontados Pelas dificuldades E não nos escondemos No medo Ou no comodismo E nos lançamos Corajosamente No enfrentamento Do obstáculo Fazemos grande Progresso na vida Esta é a mensagem Bíblica Que Deus tem Para nós Sejam fortes E corajosos Não se assustem Nem tenham Medo deles Pois é o Senhor Nosso Deus Quem irá com vocês Ele não os deixará Nem abandonará Atentemos para isso Deus somente irá Se nós formos Deus torna forte O homem Que arroja o medo Para longe de si mesmo Deus torna corajoso O homem Que encara Seus problemas De frente E os aniquila Com a força De um gigante Deus nos fortalece No curso Dos acontecimentos E no momento Em que agimos No melhor De nós mesmos É esse Deus É esse Deus Que caminha conosco Enquanto estivermos Caminhando Agora Quando paramos Deus para Quando nos revoltamos Deus espera Quando nos acovardamos Deus senta Quando nos omitimos Deus silencia Deus quer a nossa cura E libertação Creia nisso Com sinceridade Deus está louco Para fazer um milagre Em sua vida Mas para isso Ele precisa Que você crie Condições Para o socorro divino Por isso Por mais difícil Que seja A sua situação Não pare De andar Caminha adiante Realizando Tudo o que está A seu alcance Para equacionar As dificuldades De agora Que você decrete O fim Da queixa E da reclamação Que largue O comodismo E o medo E se movimente Firme e confiante Na renovação Do seu destino A partir da renovação De si mesmo Para o melhor Que Deus quer De você Convença-se De uma coisa Ninguém melhora a vida Sem se melhorar Primeiramente Deus está olhando Para você Neste momento E observando O que você fará A partir de agora Será que Ele vai Continuar sentado? A partir de agora E aí